This is a baby bum O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora no lugar do D bata a palma O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora bata a palma no D e no A O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora só digo o S e o Y O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora só diga a letra Y O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora só palmas O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Para mais grandes canções de Little Baby Bum Presione o botão de subscrever Ou clique no vídeo na tela agora Que se encontrou com a letra Y D-A-I-S-Y - A-I-S-Y D-A-I-S-N-Y D-A-I-S-Y D-A-I-S-Y D-A-I-S-Y